A Câmara Municipal de Maracanau realizou no último dia 8 uma audiência pública para detalhar sobre o novo modelo de gestão proposto para administrar o serviço de pronto atendimento pediátrico e adulto no Hospital Municipal de Maracanau, doutor João Elísio de Holanda. A audiência foi solicitada pelo vereador e também médico, doutor Patriarca Neto, que sentiu necessidade de ceder esclarecimentos à população sobre a privatização do serviço do hospital. Todo o povo de Maracanau, boa parte, está sabendo de que a intenção do senhor prefeito, também do senhor secretário de saúde, de terceirizar o serviço de pronto atendimento do Hospital de Maracanau. Isto com o objetivo, segundo os mesmos, de melhorar a qualidade da atenção à saúde à população do município. Eles acham que terceirizando poderá, assim, melhorar o atendimento à população, que não está muito bem, segundo pesquisa realizada pelo próprio gestor municipal. No papel está bem legal, está bem bacana. Agora, na prática, é que ainda persiste em mim esta dúvida se isso vai dar certo. De acordo com o Conselho Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde, os motivos que levaram a comissão a defender pela privatização no serviço de emergência adulta e pediátrica do Hospital de Maracanau, foi o grande número de reclamações feitas pela população. A comissão defende ainda de que não se trata de uma privatização, e sim de um novo modelo de gestão de organização social que irá beneficiar toda a população de Maracanau. Mas o ponto de qualquer pesquisa que nós temos em mãos do Hospital de Maracanau, a área mais crítica, até por razões óbvias, está exatamente na emergência. Nós temos alguns fatos do horário, como foi citado pelo vereador patriarca, e concordo com ele, horário do almoço, onde há uma certa falta de assistência durante esse intervalo, que ao meu ver, como plantões, não era para ter. É um revezamento dos esculápios para quem não deixe de ser assistida a população que ora precise. Infelizmente, a única coisa que eu queria deixar bem clara para os senhores vereadores, tomar uma atitude, fiscalizar, não importa o que vai fazer. Para mim, eu continuo deixando bem claro, a população de Maracanau vai sentir saudades do SPA e do SPI. De acordo com a comissão, o novo modelo irá trabalhar com metas, que serão fiscalizadas pelo governo municipal. A gente fazendo uma análise com todo o grupo gestor, nós concluímos que a alternativa de uma OS, que é a IPatriarcal, a diferença de terceirização, quando você cede o espaço, você contrata alguém e não acompanha. Que é a diferença da nossa organização, quando o doutor Rubens, com certeza, explicará com mais detalhes. A organização social, ela terá uma meta e ela será acompanhada tecnicamente por médicos da Secretaria de Saúde, por o diretor clínico do hospital, junto conosco, e uma representação da sociedade civil organizada, que é o Conselho Municipal de Saúde no município de Maracanau, que é extremamente atuante. Legenda Adriana Zanotto